O pessoal estava com saudade de nossos combos. Realmente faz um bom tempo que a gente não faz. Então vamos fazer hoje um combo usando o Samurai, a nova classe que saiu na Dragão Brasil. Vou usar só os poderes ali que saíram como oficiais. Os novos que saíram na Dragão Brasil depois eu ainda não vou colocar porque ainda não é considerado oficial. Bom, mas o que saiu na Dragão Brasil 199 já é. Então se prepara que hoje é um combinho aí com Samurai. Chegou agora, rola a iniciativa então. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo eu resolvi montar esse combo do Samurai. Porque a galera, ah, estou montando personagem, me ajuda, o que você faria? Então eu tentei fazer um aqui para ver como ficava. Vou fazer aquele combo, vamos então colocar algumas regrinhas aí para o combo. Que primeiro de tudo ele é de décimo nível. Então eu vou falar nível por nível dos poderes que eu estaria pegando. E eu procurei já usar as regras ali de ameaças e tudo mais. Tudo que saiu de novo eu tentei colocar aqui no vídeo. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. E se eu esqueci você coloca aqui nos comentários. Me lembra, fala. Coloca também se você faria diferente o combo. Que outros poderes você poderia pegar. Tá bom? Então coloca aqui o que você acha que poderia fazer nos comentários. E se você veio aqui e ainda não é inscrito no canal. Se inscreve e vem participar da Legião de Mortos Imbres. Açona o sininho para saber de tudo que a gente faz aqui. E se você é aquele fã que quer dar uma força aqui para nós aqui no canal. Seja membro do canal aqui. E tenha acesso antecipado aos nossos vídeos, beleza? Mas vamos para o vídeo. Porque vocês querem ver como. Vocês não querem ver eu ficar aqui falando. Bom, eu vou falar aqui os atributos. E aí eu vou falar as mudanças que teve conforme a raça que eu peguei. Ou que aumentou, tá bom? Então vocês vão estranhar. Mas eu usei os 10 pontos para criar. Resolvi não usar os dados. Que é o tradicional que eu tenho aqui na minha mesa. Mas a gente vai fazer porque fica no modo mais fácil. Isso aí eu fico com todos os atributos definidos, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, ele vai ficar com força 4. A destreza dele vai ficar 3. Constituição 3. Inteligência 0. Sabedoria 2. E o carisma menos 1. E eu vou explicar. Por quê? Eu escolhi a raça golem. E eu vou usar a regra de chassi do golem. Tá bom? Que saiu no ameaças aí de T20. De tormenta 20. Então como que ficou o golem aí? No caso, através de lá, ele ganha mais 1 de força e menos 1 de carisma. Por isso o 4 de força e por isso o menos 1 de carisma lá. Beleza? Tranquilo até agora? O chassi que eu escolhi foi o chassi de bronze. Achei que tem tudo a ver com o samurai. Pensei naquelas estátuas de bronze dos templos ou de mesmo um castelo aí oriental ou algo assim. Eu tentei seguir por esse caminho. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim é feio. Ah, mas um golem samurai existe? Tem sim. Aqui, ó. E aí o que ocorre do golem... Do chassi de samurai. Chassi de bronze. O que ele ganha? Ele ganha mais 1 em 2 atributos. Livre pra você escolher. E aí eu escolhi que ele ganhasse 1 em destreza e 1 em constituição. Por isso que ele chega a 3 nos 2 atributos. Veja que você não pode colocar no mesmo atributo. Tem que separar, tá bom? Não pode colocar 2 pontos no mesmo atributo. Mas você poderia colocar mais 1 ponto em força, por exemplo. Tá, e a fonte de energia? A fonte de energia eu fui um pouco mais cauteloso, por assim dizer. Eu escolhi fogo. Porque a maioria das magias de fogo é a que todo mundo usa, né? Bola de fogo, não sei o que. Pra recuperar pontos de vida eu acho que é um pouco mais fácil. Não necessariamente. Mas eu resolvi escolher fogo. Mas você poderia escolher qualquer outra que faria sentido aí pro seu personagem. Dependendo de onde ele fosse. Não mudaria o personagem em si, ok? Origem. Golem não tem origem. Mas ele pode pegar um poder. E eu peguei estilo de duas mãos. Ele vai usar a katana com as duas mãos. E com isso ele vai dar mais 5 de dano. Perícias. Ele ganha luta e vontade. Já são as duas perícias que ele recebe. E eu escolhi percepção e iniciativa entre as opções. E a iniciativa tem um motivo pra isso. Porque um poder que eu vou escolher lá na frente vai precisar que eu seja treinado em iniciativa. Bom. Ele vai receber os poderes. Arma ancestral. Código de honra. E grito de kiai. Se você não sabe o que esses poderes fazem. Eu fiz um vídeo só de samurai. E eu vou deixar lá no final pra você. Tá bom? E aí você confere o que cada um desses poderes faz. Exatamente como eles funcionam. No segundo nível eu vou pegar avalanche de três mãos. Que vai fazer com que minha constituição seja somada aos danos dos meus ataques com a arma ancestral. Terceiro nível você recebe olhar assustador já automaticamente. E eu escolheria serenidade de cami. Que me dá pontos de vida temporários no início de cada combate se eu quiser. No início de cada cena. E ele serve pra alimentar uma série de poderes que você pode escolher lá na frente. Eu escolhi alguns. Mas você poderia seguir por outros caminhos. Tá bom? E aí que entra que eu vou fazer um multiclasse. Eu vou pegar agora já no quarto nível um nível de guerreiro. E com isso eu recebo ataque especial. Que vai ajudar eu a dar mais dano ou facilitar o meu acerto dos ataques. Tá bom? Então eu preferi ter aí um pouquinho que eu vou pegar um poder lá. Que todo mundo sabe qual que é. Mas eu vou chegar lá. Segundo ponto. Segundo... No quinto nível. Na hora que eu chegar, eu já vou pegar como poder ataque poderoso. Que eu vou fazer com que ele ganhe um pouco mais de dano nos seus ataques. Que o ataque dele seja mais pesado ainda. Ganhe mais cinco de dano. E no sexto nível eu pegaria ainda mais um nível de guerreiro. Pra receber durão. Pra ajudar você a resistir um pouco mais aos danos que você recebe. E também eu pegaria quebrar aprimorado. Por quê? Permite que eu destrua armaduras, armas dos meus adversários. E ainda dê um ataque com os mesmos todos os bônus que eu estiver usando no hora de quebrar. E isso mais pra frente você vai entender o que eu quero dizer. Então você tem a chance de quebrar uma armadura, uma arma. E ainda por cima depois dar dano no seu adversário. Então eu gosto bastante dessa técnica pro samurai. Mas você não vai falar da katana e os poderes que ela tem? Vou falar. Bom, vai ficar pro final. Primeiro eu vou pegar todos os poderes de nível. E aí eu falo o que eu fiz com a katana. Beleza? Sétimo nível. E a jutsu. Que faz com que você possa agora somar a sabedoria na iniciativa. E a cada dez pontos que você tirar de iniciativa. Você ganha mais um em ataque e dano. Então eu vejo uma grande vantagem. Veja que nesse momento você já tem pelo menos mais oito aí garantidos, se eu não me engano. Mas pelo menos mais cinco dos bônus da sua habilidade você já tem. Tá bom? Então com isso você vai conseguir lá na frente, dependendo do número que você tirar, até ter mais trinta pontos e com isso mais três. Só que a grande vantagem é você sacar a arma rapidamente. Coisas desse tipo eu também acho legal e dá uma cara pro personagem. Tá bom? Arma reverberante faz com que você multiplique, aumente em mais um dado de dano o grito de Kiai. Então vale a pena. E o grito de Kiai ele vai subindo conforme vai subindo em nível. E eu nem fiz ele devoto de nada, tá bom? Você poderia fazer ainda por cima. Então com isso você nesse momento estaria recebendo mais um de seis de dano além do um de seis que o Kiai te permite, tá bom? Então, nono nível eu pegaria arma veloz, que permite eu dar mais um ataque. Ou seja, eu poderia quebrar a armadura, acertar um ataque e ainda por cima dar um segundo ataque depois, gastando pontos de manas pra isso, tá bom? E o último que eu pegaria seria limiar da tempestade, que permite que eu gaste meus pontos de vida temporário, que eu recebo através da serenidade de Kami, e com isso eu aumente meu dano. Eu posso gastar todos os pontos ali e ele vai aumentar na metade desse número no dano. Então se você gastar dez pontos de vida temporário, aumenta em cinco o seu dano. A partir do décimo nível, eu continuaria subindo apenas de samurai. Talvez não pegasse mais nenhum nível de guerreiro aí, ou talvez até no máximo um quinto nível de guerreiro e quinze de samurai. Algo assim, tá bom? E aí eu procuraria pegar mais as técnicas dele aí, pra poder mostrar aquele samurai com várias técnicas. Mas e a katana, Ale? Como que ficou? Porque eu poderia fazer até três melhorias nesse momento na katana, como arma ancestral. E o que que eu poderia estar trabalhando em cima disso? Bom, primeiro de tudo, eu trabalharia com a precisa, tá bom? Seria logo de cara a minha primeira escolha. Por que a precisa? Porque ele aumenta em mais um a minha margem de crítico. Então em vez de ser 19 e 20, eu já passo a ser 18 a 20 o meu crítico, aumentando as chances. Próxima melhoria que eu pegaria, ou poderia pegar logo de início, mas eu vejo ela um pouquinho mais pra frente, seria harmonizada. Por quê? Vai fazer com que eu economize um ponto de mana em cada uma das minhas habilidades de ataque. Veja isso, tá bom? Sendo que você tem que gastar no mínimo um. Então aquela habilidade que é um, continua sendo um, tá bom? E a última que eu pegaria seria que ela fosse de mitral, porque ela vai aumentar em mais uma margem ainda que eu posso utilizar, passando a ser de 17 a 20. Me dando 20% de chance de eu dar crítico nos meus ataques. Aumenta bastante isso, praticamente dobra. E ainda existe, se eu não me engano, o que ele chama corte da correnteza, mas aí você tem que usar com uma mão, que ainda vai te dar mais dois de margem ainda, além de aumentar mais um dado de dano, que seria o meu poder no 11º nível, tá bom? Então, apesar de reduzir o dado de 1 de 10 para 1 de 8, ela passaria a ter aí um crítico entre 15 e 20, passando a ter 30% de chance de você dar um crítico, facilitando bastante. 1 15 no dado vira crítico, a partir desse momento, se você tiver essa técnica do corte da correnteza, se eu não me engano, é o nome, tá bom? Bom, e a katana, ela estaria dando aí 1 de 10, ela teria ainda mais 5 do ataque de estilo de duas mãos, mais 4 da força, mais 3 da constituição, mais 5 de ataque poderoso e mais 4 de ataque especial do guerreiro. O kiá estaria dando mais 1 de 6 e o ataque reverberante daria mais 1 de 6. Você teria aí um máximo de em torno de 53 de dano, só que você pode fazer isso duas vezes devido ao ataque veloz, então eu vejo que você poderia fazer um estrago bom. Tem alguns combos bem mais fortes que esse, tá bom? Mas ele ficaria interessante e você poderia mudar uma coisa. Até é legal para ver se alguém tem uma ideia melhor que dê mais dano, coloca nos comentários para a galera poder conversar aí, a gente vê também, tá bom? E lembrando que o crítico ficaria muito mais fácil. Além disso, com a serenidade de Kami, nesse momento, se você ainda tivesse todos os pontos de vida, você poderia aumentar em mais 6 o dano e também se você usasse o Iajutsi, tirasse um 20 na iniciativa, tá bom? Número alto que você chegasse a 30, você ainda conseguiria aumentar até mais 3 de dano e mais 3 no ataque. Mas mesmo que não seja, com a iniciativa já mais 14 que você possuiria nesse momento, você praticamente teria aí garantido mais 2 aí, né? Porque você precisaria de um 6 ou mais no dado na hora que você rolar a iniciativa para você conseguir já ter mais 2 no ataque e mais 2 no dano. Ou mais 3 seria apenas um a mais aí no dado, tá bom? Um 16 já resolveria a sua vida para você ter mais 3 de dano e mais 3 de ataque. Lembrando que no caso de duas mãos você ainda teria 20% de chance de crítico e os dados, tanto do Ki-ai quanto do ataque reverberante, já que o ataque reverberante aumenta o Ki-ai, também seriam dobrados quando você desse crítico. Então você passaria a dar 2 de 10 no crítico mais 4 de 6. Existem outras possibilidades? Existe um golpe especial do guerreiro, mas aí você teria que chegar até o quinto nível. Você poderia mudar alguma coisa aqui do que eu falei, transformar a arma em algum outro motivo? Coloque aqui para a gente, mas a arma começaria a melhorar ganhando encantamentos e a partir do 11º nível ela ficaria bem perigosa. Você poderia pôr encantamentos que dão dano, por exemplo, junto com o ataque, como um toque chocante. Para quem conhece meu canal sabe que eu uso bastante isso aí. Então, se você bota um encantamento desse, poderia fazer um estrago. Você poderia pôr um outro encantamento, de repente, de, não sei, um ataque de área na katana, algo assim. Então, existem possibilidades aí para você fazer que poderia tornar bastante perigoso. Lembrando que um ataque de área centrado em você, saindo de fogo, te curaria, tá bom? Lembrando desse ponto. Então, põe nos comentários, me diz o que você achou desse combo. Se você estava com saudade, se o combo ficou bom, se eu já fiz combos melhores. Pode colocar aqui nos comentários, que eu quero ver o que vocês têm para falar. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, meu amigo, vem fazer parte aqui. Estou te pedindo, se inscreve no canal, aciona o sininho. Vem aqui fazer parte de um movimento que a gente está fazendo para trazer mais conhecimento do RPG para todo mundo. Alguns você talvez já conheça, outros podem ser novidades. Mas a gente quer se transformar aí num pilar do RPG nacional e a gente conta com você para nos ajudar a chegar a esse objetivo, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!